salve duelistas e aí povo tranquilo estamos de volta e vamos continuar jogando Yu-Gi-Oh! Ark V agora nós vamos fazer a trade bait é assim que fala eu não sei desculpa trade bait essa palavra eu não sei pronunciar nós vencemos o esqueci o nome desse cara no último tutorial que nós fizemos e agora vamos seguir espero que seja um duelo e eu espero que eu possa usar o nosso deck saibesse de verdade para atropelar o que quer que seja é me desculpe eu não vou ficar lendo esse converseiro desse povo eu vou pular essa coisa toda e vamos direto para o duelo tranquilo quem assistiu anime sabe o que aconteceu então eu sugiro que se não sabe assista o anime que vai ser muito melhor do que ficar lendo esse blá 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 que eles estão dizendo tranquilo então vamos usar o nosso próprio deck não é o deck da história é um deck de verdade é um deck saibesse de verdade vamos ver se os saibesses são melhores do que os pêndulos vamos enfrentar o carinha lá dos dos absector e dos ios angels o salatari gostava desse carinha é um bom duelista de entretenimento e o nome dele é silvio que loucura e nós vamos jogar nossa pêndulo calmo boa mão cara ele tá usando as cartas que ele roubou do yuia coisa absurda pêndulo chocan temos aqui um desafio à altura dos saibesses o xin cadê o desafio o cara fez pêndulo do sangã velho é sério isso que loucura o cara mentira ah inacreditávelmente vamos ter que começar de novo esse duelo por essa não esperava brincadeira Ah, tudo bem, vamos lá Vamos de novo, vamos de novo Cara, que... Olha, na moral Fuleiragem, fuleiragem Pelo menos dessa vez é a gente que começa Uuuuh, olha só que mão bonita O que é que dá pra fazer? Duas normais sumo E deixar os monstros com ataque aumentado Graças ao Launcher Commander É uma jogada plausível, né? Já tivemos mãos iniciais piores Eu acho que por uma questão de... Não há garantia nenhuma que a gente vá... Vamos lá, fazer um Link 3 aqui Discípulo Ai, Discípulo, Devoto Não faz Link 3 Cara, não acredito que eu tô tendo que jogar Tudo de novo Brincadeira Eu não quero um Leotron, definitivamente Vamos fazer aquela tradicional jogadinha do Knightmare Fenix Mais... O Flammy Administrator É o que dá pra fazer Por enquanto Eu não vou remover o Balancer Lord agora Porque senão eu vou desperdiçar o efeito dele Vou deixar pra remover em uma outra Ocasião Não podem ser destruídos por batalha Foi o que deu pra fazer E eu fico com a... Extra Monster Zone de Calivre Jogue, menino dos pêndulos Ladrãozinho descarado Que joga com as cartas dos outros Obrigado pelos mil pontos Uh, danado Obrigado O cara deu dois Upstart Glob, velho Meu Deus, só em jogo pra isso acontecer É pesada essa jogada aí Agora que ele fez, velho Essa agora foi forte Se eu mandar Fenix Eu fico com... O Administrator com dois mil Se eu mandar Administrator A Fenix baixa pra mil novecentos É, fazer o que, né? Richard Black Floresta Deixa ele dar End Phase Que aí eu destruo Tá na Main Phase ainda End Phase, agora sim Twin Twister Ele não começou tão bem Quanto o da outra vez, né? Que ele tinha a... Nossa, cara Isso é um Adral Monster Reborn, velho Que lindo Vou refazer meu campo Melhor carta que eu poderia ter comprado Fogo nele Tudo leva a crer que vai acabar rápido Não acho que ele vai fazer nada demais Apesar que ele tem quatro cartas na mão, né? Cinco E agora é ver os pêndulos É, eu ativei o Twin Twister Antes da hora Pêndulo Shoukan Interessante Que será que ele setou ali, cara? É maior do que o nível sete Deve ser um bicho nível oito Ó, veio um boot Dá nem pra usar Nós temos Transcode Talca Deixa eu ver aqui Eu não lembro Ah, seria maravilhoso Um Transcode Talca Aqui agora Mas nós não temos ainda Vamos bater nessa coisa Em modo de defesa aí Será que isso tem mais de Doze setecentos de defesa? Era uma tartaruga catapulta Nada demais Eu acho que dessa vez Dá pra dizer que a gente ganhou Mas como da última vez que eu disse isso Se eu perdi, né? Vou ficar até quieto, então E lá vem outra Pêndulo Shoukan Cannon Soldier Setou um Lady Debug Ah, que lindo, cara Dá pra fazer normal Lady Debug Entrada do boot Tenteada pra fazer muita coisa agora Normal Debug Lógico Efeito Debug Ah, mentira Que absurdo Vagabundo Negou meu efeito Mas já acabou o duelo mesmo Não vou nem me desgastar Com esse Indecente Ah, seu feio Eita povo Que conversa Oi Será que tá vindo Ah, sai daí, cara Pensei que fosse o menininho lá Que joga de Joga de que mesmo? Aquele menino? Pô, esqueci É o deck de fusão lá Fofo animal Como é o nome disso em inglês mesmo? Ah, dane-se Muito bem, pessoal Novamente, obrigado por ter assistido Vão desculpando aí Porque o jogo Bugou Não sei porquê Mas bugou E é isso Mas enfim Foi um duelo fácil e rápido Vamos testar os nossos Saibesses Contra o próximo oponente Valeu Obrigado 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 Obrigado